Música Só tua vida pode explicar A verdade é que se encontrou na hora Atenção é a mão, a sua intenção é a honra E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer, me dizer, amém Agora a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, a minha vida tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer, me dizer, amém O melhor é a missão O melhor é o final O melhor é o final O melhor é o final E agora a gente não consegue dizer nada